Eu quero viver contente com a tua atenção Não quero morrer doente sem a tua proteção Não quero ficar sozinho nesse mundo de solidão Quero viver sempre contigo sem a dor no coração Sem você não sei viver Tenho medo de te perder Não quero nem mais pensar Viver sem o teu olhar Eu só quero uma coisa Que você venha fazer Viver sempre aqui comigo Me dando muito prazer Música 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 Se inscreva no canal.